Oi Rodrigo Fábio, tudo bem? Boa tarde, sou eu, Mauro aqui de Vitória, Espírito Santo. Sou fã do seu programa, a hora do faro, ao domingo, e vim pedir aí uma ajuda aí pra minha mãe. Ela precisa aí de consertar o dente, arrumar a dentadura, ela come, martiga com muita dificuldade e tudo. E ela tá precisando urgente, meu, tô desempregado e tá difícil, ok? Vou mostrar aqui como que ela é. Abra a boca aí, mãe. Abra a boca, dente aqui, pra cima. Machucou a mão também. Tá vendo? Ela endosa, tem 68 anos e precisa de uma força de vocês aí, entendeu? Precisa me ajudar, entendeu? E o sonho dela também é andar de avião. Ela nunca andou de avião na vida dela. E eu também queria uma força de vocês, esse programa, pra ir arrumar um casamento, uma namorada. Tem 44 anos, ainda não me casei, entendeu? Mora eu e ela aqui em Vitória. A senhora quer a dentadura, mãe? A minha, fala com a sua mãe sua. A senhora quer dentadura pra consertar os dentes? Hã? A senhora tem dificuldade de mastigar, tem, né? Tem não, tem não. A senhora precisa de uma dentadura, olha a boca. A senhora precisa de uma dentadura, não precisa? É, precisa. Pois é. Então ela precisa de uma dentadura, ok? Obrigado, espero que vocês atendam a gente aí. sou fã do seu programa aqui de Vitória Espírito Santo, Mauro Alvides Souza, ok? Abraço aí. Tchau, 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 tchau Obrigado.